Sucesso! Valeu! Vai, 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 vai! Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como azul do mar Cor do mar Desejará Deus a sereia do mar Me chama E eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tem que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Ei, 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 ei Mais um novo sucesso aí! Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Deusa de Itamaracá Me chama Que eu volto Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebrasas da maré Plutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebrasas da maré Yeah, yeah Digue, oh, oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Digue, oh, oh Supurra! Digue, oh Yeah, yeah, yeah Mas ebra Ah God Pen Obrigado.